Olá pessoal, Sérgio Lago e hoje nesse dia importante do combate ao HIV, eu tenho um assunto muito polêmico para tratar com vocês. Será que quem é, sou positivo, quem tem HIV pode fazer tratamento com implantes dentários? Sim, pode sim. Só que a gente precisa de uma atenção especial a esse paciente, vai saber se as condições sistêmicas, se os exames deles estão em dia, para que a gente não corra o risco de expor nosso paciente a algum tipo de intercorrência. Portanto, você paciente que é portador do vírus HIV, não se preocupe, você pode sim ser tratado com implantes dentários. Não deixe de sorrir por causa de qualquer condição que você acha que não possa continuar esse tratamento. Até lá!